Oi galerinha, aqui é o Felipe Hoje a gente vai jogar um jogo chamado Roblox and Bird Escape Olha aqui Esse aqui é o labirinto Eu posso ir quanto por esse caminho Ou quanto por este Eu prefiro Por o... Ó, bem fácil, não tem outro lugar Isso aqui não é labirinto Isso aqui é só pra andar Esse aqui galerinha Ele não desaparece É só subir Só subir e descer Esse é o estágio mais fácil Pula O último tem que pular, cai Caramba Mas ainda bem que eu nasço nesse aqui Não vou ter que fazer O caminho de novo De vocês Chupa Agora vamos subir aqui Ah, esse aqui vai ter que sair correndo Porque olha Pula, pula Esse aí tem que só ficar pulando desse jeito galerinha Porque olha o que que ele faz atrás de vocês Olha a piruleta Olha a piruleta Ele deu um bug Deixa eu fazer isso pra vocês verem Tá vendo eu ali? Tá vendo? Desaparece Como é que eu tô subindo? Pulei, pulei Aí, tá vendo? Desaparece Se você ficar o tempo inteiro daquele jeito Você vai... Muita calma nessa hora Não pode desistir nunca galerinha Senão você nunca consegue Galerinha Tem uma coisa diferente aqui Porque tem um chão Não é que tem um chão Você pensa que ele não tá Que ele não tá desaparecendo Mas ele tá desaparecendo É só dar o zoom pra ver se ele não tá desaparecendo E ele tá desaparecendo Mas antes Tinha isso Vamos ver a quem cair Eu vou... Eu vou conseguir mesmo aqui Apareceu? Nossa! Lembrou aí um baume Um baume que tá indo pro lado Já desapareceu Pula Deixa eu pegar o Shark Point Peguei Isso aqui é fácil Só pular Tem que ir pro lado, pra cá Pro lado, pra cá O lado que você quiser Você pode ir É tipo assim, ó Nota! Olha o bicho piruleta Opa, eu falei! Bicho piruleta Galerinha Olha isso aqui Não é que eu não acho sem braço? Eu vou ter que vir aqui É que eu tô aqui Eu só pulo por cá Aí eu venho aqui E faço tipo um X Porque eu já joguei esse jogo faz tempo Pronto! Agora pula aqui Pula ali Aí agora é só pular assim Pronto! Pronto! Agora eu tenho que pegar Agora aqui é com calma Muita calma nessa hora Mas não desaparece Porque esse aqui é um arco-íris Olha aqui galerinha Eu tô subindo Agora eu tô descendo Tchum 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 Então fala Se vocês falarem que eu vou cair Eu não vou Hummm Caramba Lá na ladeira, a gente não vai pulando, se você pular alto, não cai em algum lugar assim, então é só pular nesse aqui e continuar andando, anda e pula esse, só que você vai ter que pular, ah esse aqui é de C, até que eu to conseguindo passar rápido, ah esse aqui é do porquinho normal, não é do porco grande, caramba, no próximo vídeo a gente continua galerinha, inscreva quem não é inscrito, dá um like, tchau!